Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal Luzágua Ateliê. Muito obrigada por você clicar aqui no vídeo, já te convido a se inscrever porque é de graça, tá gente? Se inscreve aí, deixa o like, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Gente, olha isso daqui. Fiz mais um parzinho de meia de lã. Aqui nesse parzinho eu fiz com sobras de lã. Então usei aqui esse mesclado, usei aqui o branco e fiz nesse tom de azul. Aqui no calcanhar eu usei esse lilás. Então ficou uma, duas, três, quatro cores. Uma, duas, três, quatro cores. Uma belezinha. Ficou bem lindinha, super quentinha agora pro inverno, hein gente? Nossa, super quentinha, uma delícia. Muito bonitinha, muito quentinha, grossa, ó. Então, eu super indico, vale super a pena vocês, caso quiserem fazer. Eu peguei a videoaula lá no canal da professora Simone Eleotérico. Tem a videoaula lá. É bem prática, bem rápida de fazer. E também se você não tiver muitas cores de lã ou bastante quantidade, Apesar que vai pouquinho aqui, nem gasta muito. Você pode fazer coloridinha, entendeu? E fica bem bonitinho, ó. Fica bem diferenciado. Eu vou experimentar uma aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Vou colocar aqui no meu pé. Pra vocês terem uma noção de como fica. Ó, gente, como ficou. Ficou assim. Eu amei, achei uma gracinha. E é super quentinha. É muito gostosinha de usar. Bem quentinha mesmo, ó. É grossa. Então, vale a pena vocês irem lá conferir no canal do professor Simone Eleotérico. O modelinho de meia que ela tem. Esse daqui foi o modelinho de meia que ela fez mais recente lá do canal. Então, eu amei. O dia que eu vi que ela postou, que chegou a notificação, Falei, nossa, gamei. Vou fazer também. E amei. Eu tô com uma... Eu experimentei aqui, gente, por cima. Na realidade, eu tô de macacão, entendeu? Meu macacão, ele é larguinho. Mas eu coloquei aqui só pra vocês terem uma noção. Pra poder mostrar pra vocês. Tá bom, povo lindo? Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Se inscreva no canal, porque é de graça. Deixa o like aí. Comente e compartilhe nas suas redes sociais. Deixa um comentário abaixo do vídeo falando pra mim se você gostou. O que você achou. Se você costuma usar meias. Se você vai lá no canal da professora Simone pra fazer também esse modelinho. Gente, ó... Pro inverno, é excelente. Então, eu amei. E vou fazer mais. E assim que eu fizer mais meias, eu vou trazer aqui pra vocês verem. Tá bom? Com as outras cores que eu vou utilizar pra fazer os paizinhos de meia. Um beijão pra todos. Muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Com muito mais novidades pra todos vocês. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto